Vou chegar na capital, como se fosse normal Sem você pra me aquecer, meu canto é que vai dizer Meu canto é que vai citar, até que ponto irei chegar Vidasita, não dá pra nada, não vejo a moçada Que costumava ver Vou voltar com o pé e eu, minha terra, meu amor Sempre a esperar por mim Quando voltar, na praia de Leitar Avenida Suárez Lopes, praia do Pontal Maciano, praia do Norte Com seus lindos coqueirais Cururu e ofensa Me deixo em alto astral Interior e Leos A linda princesa do sul Interior e Leos O amor é o interior e Leos A linda princesa do sul Interior e Leos Vidas ditadas, meu tempo não dá pra nada Não vejo a moçada Que costumava ver Vou voltar com o interior Minha terra, meu amor Sempre a esperar por mim Sempre a esperar por mim A linda princesa do sul Interior e Leos Interior e Leos Uou 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 Interior e Leos A linda princesa do sul Interior e Leos E aí, e aí, e aí, e aí E aí E aí